Na linha de todos os outros jogos, são jogos de preparação e de observação. Do lado da preparação, a equipa esteve mais uma vez a um nível bom. Fundamentalmente, na primeira parte, tomou por completo o domínio do jogo e não permitiu qualquer abordagem da equipa da Tondela à nossa baliza. Nem criámos três situações claras de golo não concretizadas. Na segunda parte, das cinco que criámos, mas num jogo mais partido, em que foi para patamar que nós não gostaríamos muito que ele fosse, mas ele entrou nisso, entrou num jogo de transições. Mas apesar desse jogo de transições ter existido, em que perdemos o controle defensivo aqui em alguns momentos do jogo, acabámos por criar mais oportunidades. Das cinco criadas na segunda parte, conseguimos fazer uma delas. E o jogo atingiu os objetivos que nós queríamos, que era consolidar defensivamente a equipa e produzindo mais do que aquilo que tínhamos produzido a nível daquilo que era uma oportunidade de golo no último jogo. Preocupa sempre tudo aquilo que não se faça de bem dentro da equipa. Tudo aquilo que não seja o atingir do sucesso em cada momento do jogo, preocupa-nos sempre. E quando nós queríamos, para nós chegarmos a uma oportunidade de golo, o desenvolvimento da jogada passa por muitas etapas. E para chegar aí ela passou por várias etapas com sucesso. Portanto, é nós estarmos a deitar fora tudo aquilo que fizemos de bem até aí. Eu acho que algumas delas mereciam claramente ter terminado em golo para validar toda uma forma de jogar. Porque neste momento os resultados dão mais confiança à equipa, sim, mas também validam uma forma de jogar. A equipa acredita que esta forma de jogar é a melhor porque se atingem resultados. Porque quando nós dizemos neste momento da época que os resultados não têm interesse, não, os resultados têm muito interesse para nós. e eles serem conseguidos com o momento defensivo bem consolidado e mesmo que não se chegue a tantos golos como os queríamos, mas vermos a nossa equipa equilibrada é sempre algo que valida a nossa forma. Eu estou satisfeito com os dois momentos, quer com o defensivo, quer com o ofensivo. Porque não posso terminar um jogo de preparação contra uma equipa da nossa liga e criar oito oportunidades de golo e dizer que não estou satisfeito com o momento ofensivo. Posso não estar com uma especificidade do momento ofensivo, que é o momento da finalização. Isso é uma coisa, mas a construção, estou muito satisfeito com a equipa. Aliás, o Vitória é constituir um grupo, a nível do plantel, um grupo muito profissional, muito dedicado ao trabalho, que se a cada proposta de treino desenvolve com o máximo de profissionalismo e com o máximo de dedicação. Portanto, estão reunidas as condições para nós ficarmos satisfeitos com cada momento que estejamos juntos na pré-época.